Um dos efeitos colaterais mais comuns durante a menopausa é a falta de libido. Esse problema é causado por alterações hormonais, mais especificamente a queda em alguns hormônios que estão relacionados a libido. E você não precisa ser refém desse problema, porque hoje no AromaCast eu vou te dar algumas sugestões de óleos essenciais que você pode utilizar para aumentar seu desejo sexual durante a menopausa. É muito importante que você não se sinta culpada e que você se sinta merecedora do prazer que você pode receber mesmo durante essa fase. Em relação aos óleos essenciais, existem quatro óleos essenciais que são muito eficazes para isso. O primeiro é o Neroli, ou flor de laranjeira. O segundo é o óleo essencial de lang lang, que é uma flor super exótica que tem um cheiro maravilhoso, bem feminino e que vai te ajudar inclusive a aumentar sua autoestima. O outro óleo essencial é o de sálvia esclareia, que também é extremamente eficaz para todos os sintomas da menopausa e não apenas da menopausa, como da pré-menopausa também e TPM cólicas. Mas é importante você saber que não pode utilizar o óleo essencial de sálvia esclareia em câncer estrógeno dependente. O quarto e último óleo essencial que eu separei para você aqui hoje é o óleo essencial de gerânio, que tem um cheiro muito parecido com o cheiro de rosas e é o preferido de muitas mulheres. O gerânio é extremamente eficaz para questões da menopausa, hormonais e também para você fazer cosméticos naturais com ele. Ele é um regenerador e rejuvenescedor da pele. Todos esses óleos essenciais podem ser utilizados como lubrificantes íntimos, desde que você misture ele com algum óleo carreador. Você também pode utilizar eles por inalação, para eles equilibrarem o seu cérebro emocional e equilibrarem os seus hormônios. Gostou do vídeo? Então aproveite para se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e deixar o seu comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou ou sugestões de próximos temas. Um grande abraço perfumado e a gente se vê no próximo vídeo.